Um acorde de dominante alterado O acorde alterado é quando você altera a quinta ou a nona Tanto para mais quanto para menos Por exemplo, esse acorde maior com sétima e nona Um acorde de dominante Eu posso pegar a nona que está aqui no dedo 4 E coloco meio tom acima Faço para uma nona aumentada Se eu colocar meio tom abaixo Eu transformo em um acorde dominante Uma nona bemol Sétima e nona bemol Sétima e nona Sétima e nona aumentada Eu posso pegar esse acorde e tocar sem a tônica E pego a quinta dele aqui embaixo Mesma coisa, eu posso pegar esse acorde então Fica igual a mesma digitação do acorde, mim e nem diminuto Mas vamos considerar que o acorde é o acorde Dó, Sete e Nove Sem a tônica, eu pego e altero Quinta aumentada Aí eu posso colocar quinta bemol Sétima e nona e quinta aumentada Sétima e nona Sétima e nona e quinta bemol Nesse mesmo acorde eu posso pegar também com a quinta e alterar a nona para mais Sétima e nona aumentada Ou alterar a nona para menos Fica a digitação de um acorde diminuto Acorde diminuto de mim Então aqui eu posso pegar e alterar a quinta para mais E a nona também para mais Então ficou um acorde maior com sétima Nona aumentada e quinta aumentada Eu poderia pegar também o acorde maior com sétima e diminuir tanto a quinta Quanto a nona Então esse é o acorde maior com sétima e nona A quinta para menos A nona para menos Fazendo contestar Bom, essas são as possibilidades aqui nessa digitação Uma outra alteração nesse acorde É que aqui na corda 1 Eu tenho uma décima primeira aumentada, né? Então Eu posso fazer isso aqui Bom Coloquei o acorde sétima Nona E décima primeira aumentada Eu estou falando quinta para ficar mais fácil a análise Mas a gente quando usa o oitavo tem que falar décima primeira aumentada Então está aqui Eu posso pegar esse acorde com nona também E colocar nona bemol e décima primeira aumentada Ou nona aumentada e décima primeira aumentada Sétima e nona e décima primeira aumentada Sétima Nona bemol e décima primeira aumentada Sétima Nona aumentada e décima primeira aumentada Eu posso trocar agora esse acorde de sétima Eu vou trocar a sétima por uma sexta Então eu passo para cá Vai ficar esse Tônica Tônica terça maior Sexta e nona Nesse mesmo acorde Eu também posso colocar a décima primeira aumentada aqui embaixo Eu posso tirar a tônica Ou não Mas vamos tirar a tônica aqui E deixar esse acorde de sexta E colocar só a quinta aqui Então eu posso fazer um acorde de sexta, nona E quinta aumentada Essa quinta aumentada é a décima terceira bemol Sexta, nona E repetir a quinta Vou passar para a quinta aumentada Que é a décima terceira bemol Ou a quinta bemol Que é a décima primeira aumentada Agora o acorde de sétima e nona Vou fazer um sol Com a tônica na corda quatro Então tônica Terça maior Sétima e nona Vou pegar a nona E tocar aumentada Mais fácil fazer uma pestana aqui com o dedo um Só por questão de apoio A gente só vai tocar essa nota mesmo Então aqui Tônica Terça Sétima e nona aumentada Ou então Eu vou pegar a nona E diminuir aqui no dedo um mesmo A pestana Tônica Terça Sétima Nona bemol Agora com a tônica na corda seis Vou começar em cima da Pensando aqui na oitava Do acorde Na corda um Isso aqui é a oitava Aqui eu tenho a nona Então Acorde de sétima Acorde de nona Eu posso aumentar a nona Maior com sétima e nona aumentada Ou diminuir a nona Maior com sétima e nona bemol Nona Nona aumentada E nona bemol Vou fazer com essa digitação Tônica Sétima Terça Maior E nona Bom Agora eu vou pensar Nesse intervalo de quinta A quinta Se eu subir Eu venho pra cá Quinta Pra cá Vai ser a sexta Oitavada Décima terceira Se eu descer A quinta pra quarta Oitavada chama Décima primeira Então Intervalo de quinta Eu passei o acorde Para Acorde com sétima e décima terceira Ou diminuindo O acorde de sétima e décima primeira Bom A alteração que eu posso fazer Essa quinta Eu posso simplesmente colocar Essa quinta aumentada Que vai ser chamada Décima terceira Bemol Ou se eu diminuir A quinta Essa quinta bemol Vai ser chamada Décima primeira Aumentada Décima primeira Bemol Décima terceira Bom Agora se eu pegar esse acorde De décima terceira Aqui ó Sem a tônica Tá aqui Sétima Terça maior E décima terceira E eu considerar Essa oitava aqui Eu vou oitavar E poder fazer um acorde De décima terceira E nona Então eu tô considerando Sétima Terça maior Décima terceira E nona Aí eu vou poder fazer Uma série de combinações Aqui ó Por exemplo Eu posso pegar a nona Colocar a décima terceira E nona aumentada Não esqueci que a tônica Tá aqui Tá no sol Então acorde De sétima Nona aumentada E décima terceira Outra coisa Eu vou colocar Décima terceira E nona bemol Eu posso manter A nona E diminuir A décima terceira Então eu fiz Sétima Terça Décima terceira Bemol E nona Aí eu vou diminuir A nona também Repara que é a mesma Ditação de um acorde Meio diminuto Mas eu tô considerando Sol Começando da sétima Então esse acorde É um acorde Maior Com sétima Nona bemol E décima terceira Bemol Aí eu posso pegar E manter Aqui A décima terceira Com nona bemol Com nona Com nona aumentada E nesse caso Eu posso manter A nona Décima terceira Bemol Aí eu posso alterar Os dois Para menos Aí ficou sétima Décima terceira Bemol E nona bemol E eu posso alterar A nona para mais Eu não vou subir A décima terceira Porque aí eu vou cair Na sétima Oitavada Então A gente fica por aqui Outra digitação Bastante Usual É essa daqui Acorde de nona Também Tônica Sétima Nona Terça maior Eu posso pegar A nona E diminuir Para a nona bemol É comum também Pegar esse intervalo De terça E subir aqui Para a quarta Aí fica um Acorde suspenso Quando o acorde Não tem a terça Ele é um acorde suspenso Por exemplo Para completar aqui Eu vou explicar Que é o seguinte Um acorde maior A terça está aqui E se eu transformo Em quarta É muito usado Eu como Para preparar O acorde Maior Ou mesmo menor Então aqui Acorde sus Poderia ser com sétima Na corda seis Seria isso Um acorde maior Vou colocar Essa Terça passa Para a quarta E se eu quiser Deixar com sétima Aí diminua A quarta Para a terça Se fosse no dó Então esse acorde Eu peguei a terça E passei para a quarta Também Então ele está com nona E quarta Então é comum A gente Abaixar Preparando aqui Chegando no acorde Maior Agora eu posso abaixar A nona também Tanto para a nona O outro acorde É a gente colocar Com a tônica Na corda cinco Com a corda sétima E colocar a quinta aumentada Aqui ó Bom Eu poderia fazer sem a quinta Justo aqui Aí vai com a corda E fica Se quiser com a quinta Um acorde com sétima E quinta aumentada Amém Amém Amém